Vem com a gente passear O cachorro faz Eu peguei, eu peguei A vaca faz Ei, eu perdi a bola Boa tentativa, Daniel Eu sei, mas eu queria ter conseguido pegar a bola Continue praticando que vai melhorar Se tentar, você vai melhorar Se tentar, você vai melhorar Na próxima vez, tente olhar bem a bola que vem pra você, tudo bem? Tudo bem! Vamos tentar de novo E... O pato faz Coen, coen, coen Coen, coen, coen Peguei! O cachorro faz Ai, vem ela! Perdi de novo Está tudo bem, Daniel. Como você se sentiria se você não pegasse a bola? Me sinto tão triste. Ei, tudo bem, pequeno Daniel? Qual o problema, fofo? Eu não sou bom nesse jogo. Não consigo pegar a bola. Quer saber? Quando eu comecei a jogar beisebol, eu não conseguia pegar a bola. Verdade? Verdade. Mas eu continuei tentando e consegui melhorar e melhorar. E você também pode. Se tentar, você vai melhorar. Se tentar, você vai melhorar. Mas eu estou tentando de verdade. Você realmente está tentando. E sabe o que vai ajudar? O quê? O truque do abraço. Truque do abraço? Sim. Primeiro você vê a bola. Então dá um grande abraço. Isso aí. Um grande abraço. Eu acho que você está pronto. Sim, estou pronto para tentar de novo. É, jogue a bola, irmãozão. Prontos? E o pato faz... Quém, 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 quém. Eu estou... Eu estou... Opa! Eu errei. Você quase conseguiu, Daniel. Você está tão perto. Você olhou a bola e agora você só precisa lembrar de dar um grande abraço. Se tentar, você vai melhorar. Se tentar, você vai melhorar. Tudo bem. Eu posso fazer. É só continuar tentando. Pronto? Preparar e jogar! Uma vaca faz... Pronto, Daniel? Quase! Olhar e abraçar. Olhar e abraçar. Eu posso fazer isso. Tudo bem. Pronto. Aí vai ela. O cachorro faz... Eu tô olhando! Eu tô olhando! Tô olhando! Um grande abraço! Eu consegui! Eu peguei a bola! Eu peguei a bola! Eu peguei a bola! Você pegou! Bom trabalho! Obrigado.